Amigos e amigas, vamos a uma belíssima música de Joel Marques aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Música Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão são aves de verão, se tens que me deixar que seja então feliz não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar seu adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor, eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão se tens que me deixar se tens que me deixar grande música, parabéns amores 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 Obrigado.